Estamos de volta! Faz uma coisa, fica atacando a galinha. Eu não vou, cara. Não, tô falando sério. Ela no futuro vai te matar. Como assim? Uma galinha me matar? É sério, bate na galinha. Fica batendo na galinha. Eu não quero. Vai, Dioguinho. Você vai perder o jogo, Dioguinho. Como assim perder o jogo? É sério, bate na galinha. É sério isso? Daniel, é sério que eu per... Vai logo, Dioguinho. É sério, Dioguinho. O dia está bom, as crianças estão brincando. Tô falando sério. Deixa eu falar pro pessoal o que aconteceu. É porque eu vi essa galinha aqui quando a gente tava voltando pra cá. Aí sem querer eu bati nela, mas eu não queria bater. Só caiu o Dioguinho e tá falando que eu tenho que matar. Tenho que bater nesse bicho. Que bonitinha, minha galinha. Aconteceu o negócio. Sério, bate nela. É sério, Dioguinho. O que? O que acontece? É sério, Dioguinho. Droga, minha galinha. Ela não vai ficar brava com você. Vamos matar Jurema. Jurema? Ai meu Deus. Para frente. Eu não quero olhar pra frente. Eu quero ficar assim que eu não vejo matando ela. Aí sim, você não matar ela. Ai meu Deus. Ela está flutuando. O que? O que aconteceu? Morre aí, Dioguinho. Morre aí agora. O que? Ela está te atacando agora. Sai da cidade. Ou entre em alguma casa. Gente, o que é isso? Ai meu Deus. Eu vou morrer. Caiu na mermadilha, Dioguinho. Caiu na mermadilha, Dioguinho. Ai meu Deus. O que? Gente. Elas te atacam até você morrer, Dioguinho. É sério? Ah, eu morri por causa deles. Gente. Que que a gente desconsidera? Agora você sabe o que acontece, Dioguinho. A Jurema ficou revoltada. A Jurema. Ai ai, pelo menos você não voltou aí já. Ai meu Deus. Mas esse episódio vai ser bastante focado em galinha. Eu quero que você faça uma coisa. Faz uma coisa, ataca galinha. Não. Não, não vou ataca galinha. Vai, continua aí. Continua em frente. Tem uma mulherzinha que você vai ver lá na frente. Não é esse velho aí. Que está gritando na sua cara. Eu sou o chefe dos carpinteiros, quer aí pra mim? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vem me tá pagando, melhorar a cidade. Moço, larga o cigarro. Sua voz tá meio esbada. Ai, fiquei com calor depois disso. Mas jovenzinhos não tem ambição, gente. Você sabe o que eu quero dizer, garoto? O Link tá botipo. Que que moço? Minas horas estão correndo por aí nas vilas. E não tão fazendo nenhum progresso. Até meu próprio filho não tem o trabalho. Ele só fica por aí o dia inteiro. É. Nossa, parece que moço três. O filho dele é. O filho dele é. Você lembra daquele cara emo que fica de noite na árvore? Que ele odeia todo mundo. Ah, sim. Ele é o filho dele. Nossa. Nossa. Casas de família. Eles são todos inúteis. Tá. E o Link assim, não, eu não tenho expressão, moço. Ele não é tão importante. Vai ser importante muito mais pra frente no jogo. Eu não tenho expressão, moço. Vai, vai. Sobe ali. Aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ei, ei. Fala com a Navy. Não, deixa a Navy em partes. . O que? A senha diria se você dissesse que você vai salvar a Hyrule. Isso é uma dica pra você voltar pra floresta, mas faz isso depois. Ah, tem um caminho mais rápido. Vai, vai. Peraí, vai. Pau que eu tava. Peraí, tá vendo a menina? Mostra o graveto que eu vou usar. Eita. Mostra seu pau pra ela. O quê? Ali, ó. Ali atrás. Bate na galinha com o pau. Não. Ela vai te falar uma coisa. Oh meu deus, que gigante Ai, eu te cuspi Daqui, menino O que eu devo fazer? Meus cocos todos voaram pra longe Os cocos e as galinhas, tá? Ah, tá Você, menininho, por favor, por favor me ajude a trazer eles de volta para esse gradado Então o que você vai fazer? Você tem que procurar todas as galinhas da cidade e jogar pra dentro desse negócio Pera, tem uma ali do lado Vamendo! Como é que eu faço pra pegar ela? Apareceu ali no azulzinho Grabe Meu deus! Dez a um pra galinha Gente, é ano, né? Aí joga pra dentro do negócio Parabéns! Agora procura as outras Eu não lembro quantas que eram Você tinha acabado de passar por uma lá na entrada Na entrada é uma delas Na verdade você tá indo pra uma aqui Tipo, é a mais difícil de todas Ai, meu deus! Ai, como eu pulo? Ah, não Ai, eu não pulo, né? Você tem que ir por cima Você tem que fazer o que você fez agora só que certinho Na verdade Na verdade tem um truque Ah, é verdade Você com a foquinha na mão Vou matar, vou matar, vou matar todo mundo Vou matar todas as amigas Deixa essa pra fazer depois É, essa é a mais difícil Ah, se quiser fazer agora Ah, não tem Isso não fecha Não fecha Não quebra com uma espadinha Tem uma porta! Isso não é... Por enquanto não Não! Você vai reiniciar a missãozinho Ai! Droga Ponto de interrogação Ai meu deus Eu reiniciei? Ah não, a galinha tá lá ainda Então vai, continua Opa! O que foi? Ai, os controles Não Vai para as outras Vai para as outras Tá bom então Tá bom, calma A carinha anda Ó, tem uma aqui em cima Oi! Ah, mas... Oi! Ahn Uma coisa que a gente tem que te ensinar É quando você pega uma galinha E pula de um lugar alto E você voa um pouquinho Então pega a galinha lá do começo Da entrada da vila Que você tentou matar E ela te matou Porque tem umas galinha ali Que não tá dando muito pra pegar ela Olha lá A galinha ali A galinha Vem cá Jurema Dá nome para cada uma das seis A Jurema A outra que você pegou lá já é a Mathilde Tá Jurema Jurema e Mathilde Quero ver se você lembra se esses nomes lembram Não vou lembrar Aí só via tipo aqui Onde tem esse bloco aí Eles tão construindo uma casa aí 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 pula 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 pra frente Tá Uh, tá voando Ai legal Aí é só jogar as duas outras Essas duas no chão Morra Que fica ao seu alcance Essa é a Lili Quem? Lili Lili, Mathilde e Jurema Tá Vai lembrar os nomes Tá desesperada ali Ah então eu tenho que pegar a outra também Já pra pegar mais difícil Tinha Agora há pouco tinha aparecido uma na câmera Mas acho que você não percebeu Ali apareceu Vai ser o episódio inteiro na Só que você não viu Vai Vai As galinhas mas tudo bem As galinhas são muito difícil Um bem para a humanidade Isso garoto Pensou bem O que foi que ele pensou? O que? Eu acho que foi sem querer Mas tudo bem Quase de alguém Mas não é bem aí Vai pra lá É pra cerca preta Na direção da cerca preta Ah isso aqui não tá pra saber Pessoal Só sei como você descobriu isso né Mas tipo tudo bem E as coisas que são meio óbvias Você não descobre A cerca preta é mais próxima Ah Você fez errada Ei Você foi muito pro lado Como assim pro lado? Você foi muito pra esquerda Tá Vai tipo bem no cantinho da cerca Aí você consegue ficar de pé em cima da cerca Bem no cantinho Você fica em cima da cerca Aqui assim no cantinho? É Você pula muito fraco Ai gente Eu não gosto disso no Zelda Você fez tipo Pra frente muito fraco Tá É uma crítica Que eu já vou fazer agora Essa coisa de você não ter botão de pular Gente É muito chato Ah você tá reclamando por nada Isso Não é um problema Demais Ai meu Deus Vai com tudo Não para na frente Não Eu não tô parando Eu tô indo normal Ah você parou agora Tá bom Você foi fraquinho Eu vou normal hein Ó Eu não tô parando Tem que ser gordo aí na frente Dançando Ó Eu tô indo normal É Aí vai na direção legal Aí ó Aí Johnny Ai meu Deus Tô falando que você parou Que que aconteceu Ai Onde eu posso liberar essa galinha pra ela ficar presa Onde lá tem um buraco Ai tem um buraco Você pode jogar ela por cima dessa cerca preta que você pulou por cima E aí pegar essa outra também e jogar por cima Ah essa música é boa Uma coisa que você vai ouvir muita gente falando Dioguinho É que a música é muito boa Do lugar que a gente for Eu só não gosto muito das músicas das dungeons Porque é meio É muito ambiental É tipo É tipo É tipo É tipo É umas músicas tipo meio assim Ai gente Essa aqui Pega Pera É a mesma coisa de todas Ataca Lalo 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 Machuji Lili Lili Lilo Lalo Ae garoto Eu acabei de ver uma galinha Aonde ela tá aquela galinha Já apareceu umas 3 vezes na tela e você não viu É a mesma Não Você vai cair no buraco Apareceu Só que tá tapada agora Apareceu É por isso que eu não vi Essa apareceu tipo 3 vezes na tela já É mas é meio escondida É Não teria visto também A outra Outra escada Ae garoto Acho que são todas essas Aham Aqui eu me li Não tem mais uma Ah tem uma que você vai ter que usar um truque que eu te ensinei de ali Vai gente Taca ela pra fora Eu só posso pegar quando tu sabe o nome pra ela Nome Daniel Nome Acabou Miranda Não Miranda não Vai Daniel fala o nome Bigodinho É bigodinho Tem alguma coisa por aqui? Tem Tem uma passagem Tem Tem uma galinha Não fala lugar nenhum Você pode pular direto lá Ah vai lá Voa garoto Voa criança A pessoa ia correndo lá em cima Olé Essa animação deles correndo é muito feliz Isso Ataca a galinha mesmo Agora ela só bateu forte Vai ela pegar a outra que você jogou pra fora Vei tem as duas ai Ai a Lolo e a Selaken Você sabe que em speedrun eles batem na galinha um pouquinho só pra elas fugirem de você e deixar mais rápido Ah é É engraçado Pra cá Pra cá Pra cá Faltam duas Não são seis Só Tem essa Tem a outra que você tacou agora Tem essa e mais uma Essa Acho que é essa e mais uma Tem cinco ali dentro Não Peraí Eu acho que vai ter cinco agora Oi pessoal Eu não tenho expressão facial A galinha tem e eu não tenho Foi meu lado ainda aberto Não Aqui tem quatro Falta duas Dá pra se ouvir as galinhas Tem mais uma pra lá Quando você ficar perto de uma galinha ela Dá pra ouvir a galinha Volta pra mesma área Acho que você esqueceu de trazer uma É você esqueceu de trazer uma Uma que você tacou pra fora Pra esquerda Pra esquerda Tem nada aqui Pra esquerda Calma Posso olhar? Não Não pode Obrigado hein Eu pensei que eu que tava jogando Lembra dessa dica aqui Tipo quando você fica perto de uma galinha Dá pra ouvir a galinha Nossa Essa galinha foi longe Oi Olê 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 Ela tá tipo nem correndo Ela tá tipo andando assim Mas tá Esses carinha correndo É muito esquisito Lá 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 Que dia lindo Vamos lá galinha Gente falta uma Deve ser a Abastra Secreta É É meio escondida Essa ultima Nossa Você tá perto das 5 galinhas Você não vai ouvir Deixa eu ver se tá aqui embaixo da minha calça Não embaixo da minha calça tem um pinto Não tem uma galinha Não Não é Aí na verdade Tem uma aranha de noite A gente pegou Ah não Já pegou A gente pegou Afi Não tá assistindo aos episódios Aranha É um episódio que eu não editei ainda O que que é? Vê se tá embaixo dessa pedra aí Ah tá vindo a pedra Vê se tá embaixo da pedra Eu tô ouvindo um barulho Bom pra frente tem tipo 5 galinhas Será que tá aí embaixo? Olha o vandal Olha o vandal Eu quebro mesmo aqui Isso aí Dane-se aí Que? Eu quebro tudo Que que? Tá tentando É isso aí mesmo Vai dar pra cá Que? Aqui a gente não pegou Nenhuma galinha Ok Nome, nome, nome Ô-lê Josias Josias É macho? Ai meu deus! Ai meu deus! Por que você apertou a B, joguinho? Calma, calma, dá pra pegar ela ainda sem maiores erras. Por que você apertou? Ela caiu ali. Aliás. Oi! Kokuriko! Vamos voar! Calma, são seis ou são sete? Agora eu tô confuso. Se for sete, eu sei onde tá o último. É, exatamente. Por isso que eu tô lembrando de sete ou não sei se... Dava lá, joguinho. Kokuriko! Kokuriko! Ai meu deus! Minhas cavias! Fala com ela pra ver quantos faltam. Ah, já foi. Ah, meus kukusaribara, por favor traga a última. Falta mais uma. Por favor, falta mais uma. É perto de onde a gente tava da última. Eu sei onde tá, joguinho. Por que você tá fazendo isso? Como se... Porque eu não vou te contar. Você tá fazendo como se fosse um lugar mega secreto que... É, né? Não teria pra descobrir. Mas é mais difícil que as outras. Eita! Sai daqui, ô meu filho. Investiga tudo. Pra cá! Tá ouvindo que o barulho tá alto até aí, né? Mesmo você estando longe do negócio. Do galinheiro. Acho que não é ela em cima. Não, eu queria ver se tem como eu olhar pra baixo. Eita! Que céu bonito pixelado! Ai, assim eu conseguiria ver ela. Ah, tem umas borboletas. Ai, borboleta! Animal errado. Olha o carinha ali no telhado. Esse cara no telhado vai ser importante pro futuro. Ali, ó. Ah, não deu pra ver. A galinha. Pula! Ah! Ah, eu morro? Miguel! Se você estiver muito alto, você perde vida. Só que você não tava tão alto assim. Investiga tudo, Dioguinho. Não, esse... não fala com esse guarda. Essa galinha é meio sacana, então... Por enquanto eu não falo com esse guarda. Ele é pra continuar a história. Você tem que pensar fora da caixa. Vem! 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 E olha o que o Daniel falou Sabe o que o Daniel falou? movimento Tem que pensar fora da caixa! Ha ha! Literalmente. Então, provavelmente.. Ou seria o contrário... Eita, dentro da casa tem um céu! E morreu. Ou ela... Ou eu vou precisar usar uma caixa, pra ela chega até.. Dá umas cabeçadas aí né? Não é assim que quer? Quem sabe que ninguém vai ficar com quem? o cara só veio e voltou olê, não era aaaah um abacax embaixo um abacax que ta fazendo um barulho estranho aee por isso que eu falei que tinha barulho de galinha perto venha meu deus meu deus eee do céu quando aparecer grab ali no azul cê pega olê acho que você for mais devagar é, você atravessa galinha olha a última cê vai ganhar pro outro lado cê vai ganhar um dos itens mais importantes dos jogos do zelda é, direita nossa, joguei só tem senso de caminho nela hahaha eu vou pra onde o vento soprar hahaha ai eu mando de raio no lequecedane oh, olha os galinhas fala com a tia obrigado por achar meus cucos eu tenho alergia nossa então eu tenho eu fico com soluço quando eu encosto nelas não, tanto mais por me ajudar eu vou te dar isso um ótimo vidro que pode ser útil e ela nos dá um uma garrafa uma garrafa hexagonal mas na imagem não é você pode colocar coisas dentro da garrafa você pode colocar várias coisas é um item muito tipo parece muito inútil mas é muito útil como assim eu posso colocar várias coisas como por exemplo como por exemplo fadas não a sua fadas você não vai colocar a sua fada você pode colocar água você pode colocar poção insetos bom então vamos continuar né vai lá no guardinha você lembra daquele guardinha o que você tinha achado a galinha perto eu não sei se depois melhorou esses carpinteiros com cara de frete talvez vocês já devem ter visto o Zelda Ocarina of Time do 3DS mas eu acho esses carinha muito mal feitos eles são iguais eles são iguais três vezes vai fala com ele o cabelo está fechado a partir daqui você não pode ler a placa ali idiota ele não falou isso pra você entendi você só uma criança então você não pode ler ha 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 idiota mostra pra ele o que você pode ler leia o negócio aí é montanha da morte não permitindo a passagem sem um decreto real uma dica decreto real a gente vai ter que voltar lá naquele castelo não 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 faço isso abre o seu menu é que eu acho que você esqueceu é você provavelmente esqueceu a gente não tipo é o start o que que tem ai pode representar o decreto real a cartinha isso equipa em algum lugar ai é aprendeu a saudade hahaha é a cosa da amarela ai 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 tem que mostrar pra ele é só chegar perto dele e apertar o neilso se você quiser pode tipo ah ta apertar o motor se você quiser pode mirar com a nave que fica mais fácil mas Só da neve fica azulzinha, já dá pra mostrar Você viu como ele tirou? Isso é, com certeza é a letra da princesa Zelda Deixa eu me ver Você viu gente, o jeito que ele tirou? Esse é na aberto Ele está sob as minhas ordens para salvar a Hyrule Quer dizer que a gente é empregado da Zelda agora? Tudo bem Que tipo de brincadeira engraçada, nossa princesa Arranjou agora Ok, 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 ok Você pode ir agora, mas tenha cuidado senhor herói Ele acha que a gente está brincando, Jeroi Ele libera o caminho E não vai ainda, Joguinho No próximo episódio No próximo episódio Apesar, aliás, senhor herói Se você está pretendendo subir a montanha da morte Você deve equipar um escudo adequado Ele é um vulcão altivo Apesar de tudo Se você voltar para o castelo de Hyrule No bazar Eles vendem o escudo lá A gente é mais inteligente A gente conseguiu de graça Vixe Diga a eles que eu te mandei lá E eles devem te dar um esconto especial Se você pensa em ir Se você acha que você está bom para ir Não, sem preocupe Agora eu queria te pedir um favor Nossa, mano, ele gosta de falar, né? Eu não, eu não espero que você faça isso Só por causa da grande gorjeta que eu vou te dar Eu só estou pedindo Ele tem uma missãozinha para você Você já esteve na loja da máscara feliz? Que acabou de abrir no castelo de Hyrule Todo mundo está falando sobre isso Meu, meu filhinho Me enche o saco para comprar uma máscara popular Mas eu não tenho tempo para ir lá Então você poderia ir lá E conseguir essa máscara para mim A próxima vez que você for lá Lógico, né? Eu vou agora Não, não vai, não Não, eu vou no próximo episódio Bom, ela tem escolha Esse é o meu trabalho Eu não sei o que você está falando O que a gente está falando no metrô Se você quer falar nesse primeiro episódio Ah, é verdade Mas acaba aí a conversa desse cara Então, no próximo episódio A gente vai continuar Vamos ver o que tem na Montanha da Morte E lembrem-se que Quarta-feira, dia 31 de maio, eu acho Tem a live de 2 mil inscritos Não esquece O Daniel vai jogar vários jogos pornôs Por que eu? Se vocês não forem lá Eu vou perseguir cada um de vocês Na casa de vocês Sim, vamos descobrir onde vocês vão Com a faca na mão Se preparem Se preparem Eu sou psicopata Tchau 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 Tchau